Essa é uma gestação de 18 semanas, reparem, útero, saída do útero, menestracefálico, isto é, a cabeça está aqui, o nariz, a boca, o queixo, a barriguinha do nenê, a poupancinha, Edilene Barbosa, boa tarde, Jana Fátima, boa tarde, Everly Silva, boa tarde. Estamos vendo uma gestação de 18 semanas. Esse é um corte longe do dinal, então a perna da mãe fica do lado de cá, a cabeça fica para cá, a pele está para cima, as costas estão para cá, a coluna vertebral está lá para trás, a coluna vai para trás, a coluna vai para trás, Carla, Cíntia, Rio Claro, a Jack Yasmin, se escura tudo, o líquido é melhor, tá? É só a gestação, a segunda gestação, você tem uma cesariana, né? É isso. Qual é a idade do outro nenê? 4 anos. 4 anos? Aqui, ó, o líquido em volta do nenê. Programada essa gestação aqui? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos susto esse aqui, então? É, mais ou menos um susto. Olha que cozinha linda. As pernas lá para cima. Elisandro está 17 semanas do menino, Alexandre é de Suzano. Ana Fátima Machado. Tem uma dúvida. Quando a gente sente uma pontadinha do lado direito do útero, significa que está menstruando esse lado? Pode ser que sim e pode ser que não. Não é certeza, vai depender. Mas tem como saber, se fizer ultrassom, dá para saber de que lado está ovulando, qual o tamanho do dia, qual o tamanho do dia, chamado de monitoragem ovulatória, esse exameiro. Cleidiane é do Rio de Janeiro, está com 18 semanas, tem um filho de 16 anos, muito bem, Cleidiane. A Juliana gosta dos vídeos. Emelis, é de Sergipe. É de Sergipe. Cacau. Aqui é o médico, assim, no Rio de Janeiro. Olha, me chamo vida para ele no Rio de Janeiro, assim. Jana Fátima entendeu, de nada, parabéns, mamãe, Deus abençoe, 20 semanas, até o dia. Já aqui. Muito bem, estamos vendo o Danique bem bonitinho, bem simpático. Aqui está a coluna vertebral, repara aqui. Olha, a espinha do Danique, olha, a espinha do Danique, a cabeça está para cá. Essas aqui são as costelas, com a sombrinha das costelas ali. Aqui está a cabeça. Deu uma leve mexida ali. Onde deu para tirar a medida aqui? Medida automática das principais estruturas da cabeça. Aqui é o cerebelo e a cisterna magna. Aqui estão os ventricos laterais, né? Dá para ver o átrio do ventrículo aqui. Aqui é a cabeça, dá para ver o... O septo velúcido aqui. É uma medida. Essas são pontos padrões para fazer a medida da cabeça. Inicia as medições. Olha lá, ele faz as medidas ali automáticas. Tchuzi, tchuzi, tchuzi. Repara o olho. Olha a lente dentro do olho, olha. Um cristalino aqui, olha. O outro cristalino está aqui, olha. Não sei se você consegue ver aqui. O cristalino, cristalino. É a lente dentro do olho, né? Olha lá. Olha o cristalino ali. Às vezes a gente vê o neném mexendo o olho. Ah, mexeu a boca. Cristalino. Ah lá, mexeu a cabeça de novo. Mas está olhando reto para frente, né? A gente faz as medidas do rosto, as imagens do rosto para ver se não tem lábio leporino. Se não tem aquela fenda, né? Está normalzinho, não tem nada mais. Olha os lábios, né? Está malzumzão bem grande aqui, vocês estão vendo, né? Os lábios estão aqui, olha. Esses são os lábios. E aqui estão os olhos do neném. Os olhos com os lábios. Bebezinho bonitinho, é verdade. Denise, obrigado por ser fã. Por ser fã. Jennifer Linhares. Boa tarde, meu doutor. Qual que é esse doutor aí, hein? Eu também quero dar uma boa tarde para ele. Ha, ha, ha. Brincadeirinha, viu, Jennifer? Ele exame, mas falou... Que amor. Olha lá. Eu vou soltar essa imagem que está gravada, tá? Quase a imagem que está gravada. Cine Play. Olha lá. Dá para ver ele. Vamos ver as imagens. Denise Oliveira está de... 19 semanas e 4 dias. Vivi Morena é do Rio de Janeiro. Vamos a cabeça. Vamos a coluna. 3D, 3D, 3D. Aqui, olha. Está com um zoom muito forte aqui, né? Olha lá, a espinha da minha coluna vertebral do mesmo, né? Color. 3D. Esqueleto. Olha lá. Daí está mexendo, fica um pouco tremido, hein? Mas não deu certo. Olha lá, a espinha da minha filha. Com as costelas. Parece a coluna vertebral. O que se... Desculpa aí. Dá para ver a cabeça. Vamos soltar para o lado, ué. Nessa imagem aqui, a cabeça está para cá. Dá para ver a cabeça aqui. A coluna vertebral, a espinha. Olha as costelas saindo daqui, ó. Está vendo as costelas saindo de cada lado? Olha lá, as costelinhas. Está vendo ali? E o cóccix está para trás aqui. Dá para ver um braço aqui, ó. O úmero aqui, ó. O osso do braço. Aqui o antebraço. O cotovelo aqui. Gerla. Ó, Gerlani Santos, né? De Fortaleza. Muito bem. Aqui a Paulista, São Paulo. Vamos ver se consigo ver. Vou botar um pouquinho aqui. Paraguaçu Paulista, Denise Oliveira. Engraçado. Mexe o quê? Não sente. Você sente, Gerlani? Mexe ou não? Já. Já? Essa paciente está com 18 semanas e 4 dias. É isso aí? Quanto tempo faz a pessoa sentir? Ah, uma semana e um pouquinho. Uma semana e um pouquinho? Ela foi uma semana já que já está sentindo. Bebê, 921 grano com 20 semanas. Está meio pesadinho, hein? 921 grano com 26 semanas. Está pouca coisa, um pouco para cima. Mas está um pouco aumentado, sim. De tração é essa que dá para ver tudo. Sou mamãe de primeira viagem. Essas imagens aqui são de 3D da coluna vertebral. Brutinho. Será que ela está falando do 3D? Será que ela está falando, será? A mãozinha do Nenê está aparecendo ali. Não está crente coisa, não. O Nenê está lá dentro, tá? Olha lá o rosto lá atrás. Olha o Nenê lá dentro. Vamos ver as perninhas do Nenê aqui. Tem bastante cordão umbilical também ali. Tem bastante cordão umbilical também ali. Não está grande coisa não, né? Consegue ver uma perna aqui? Coxa, joelho, perna, calcanha aqui e os dedos para cá. O outro pé está por trás. Aqui está a barriga do Nenê. A Vivi Moreno pergunta aqui. Doutor, com o sangramento no começo da gestação é normal? O sangramento, ele nunca é normal. Mas no começo da gestação ele é muito frequente. Então, normalmente, não traz problema. Mas não, não é normal. Deve procurar o obstetra para saber por que esse sangramento. A mãe falou que... A Thaís falou que ia ser mãe de... Novamente, talvez ela tenha diabetes. Pelo que ela está falando aqui. Thaís, põe na mão de Deus e descansa, né? Adriele. Aqui está o... Asperma. Esse aqui é o ultrassom normal. Ela está fazendo de 18 semanas e 4 dias. Aspermas. Tem o ultrassom que faz com... 20... De 20 a 24 semanas, que é o morfológico. A Thaís fala, se não fosse tão longe, ia fazer aqui. O aeroporto é aqui do lado, minha filha. Não se preocupa, não. Dá 7 minutos daqui até o aeroporto. E a gente manda você buscar você ainda. Para você não ficar se perdendo aí. Porque tem os médicos que não querem dar certeza do... Ah, e perguntaram outro dia, na... Perguntaram ali, na... Nos comentários ali. Mas o senhor não erra? Eu acho que eu erro. Quem não erra? Só não erra quem não faz. É que eu erro pouco. Mas com certeza que todos nós estamos sujeitos ao erro. Quanto menor o neném, quanto mais perto de... Quanto menor o neném, mais... Maior a probabilidade do erro. Então... Sim, errar é humano. Mas quanto maior o neném, menor a possibilidade de errar. A margem vai minimizando. Coluna vertebral. E hoje, com essas mídias sociais aí, qualquer erro que eu quero que tenha, vocês vão ficar sabendo. Não precisa se preocupar, não. Vocês vão ficar sabendo. A gente... Se eu não falar, o paciente vai falar. Então, na dúvida, é melhor eu falar. Não, não. Não dá pra saber. Volta. Vamos ensinar um pouquinho mais. Isso mesmo. Por isso que eu não revelo com 13 semanas. Com 13 dias eu falo. Com 13 redondas eu não falo. Porque... Vocês viram ali, né? Sempre sai... Ah, o... Não pode mudar. Às vezes você acha que é uma coisa com 12 semanas e 5 dias. E depois com 13, com 14 semanas ele muda. Ele vira. Então, para minimizar esse erro, a gente vai subindo, né? Antigamente eu falava assim com 12 semanas. Doutor, sangramento sem justificativa na ultrassom pode ser o quê? Ela pergunta a Gabriela. Tive sangramento intenso com 13 semanas. Estou com 17, mas não constava nada de anormal na ultrassom. O quê que pode ser, doutora? Colo. Pode ser o anúnio do colo do outro. Pode ser o vasinho do próprio... Da própria... Da borda do colo, né? Uma entropia de colo? É, algum problema no colo? Às vezes a placenta, uma parte da placenta fica muito próxima do colo ali. Nessa fase, os vasos são muito fininhos. E às vezes um pequeno, qualquer coisinha ali, rompe um vasinho e sangra. Só que só vai detectar a ultrassom se ficar um pedaço, um coágulo lá dentro, um pedaço, um sangue coagulado lá dentro. Se todo o sangue que saiu de dentro do vaso sair, o lugar ali do sangramento, ele não aparece, né? Às vezes até faz um corte ali, mas como não ficou coágulo, não consegue detectar o ponto sangramento. Aqui tá um bracinho, né, né? Ó o bracinho do lado lá. Costelas, tá, tá, tá. Gabi. Falou que, doutor, fiz uma ultrassom com 16 semanas, o médico não me deu certeza, mas disse que era uma menina. E agora, com 19, apareceu o pintinho e o saco. Deu fazer outra ultrassom com outro médico para confirmar? Se ele falou que deu pra ver, acho que não, né? Aí, Thaís Valdesan falou que se engravidar de novo em mim, a gente vai... Vou até ver até o Paraná para ver o médico. Muito bem, é isso aí. Ah, só para você que perguntou de onde a gente é, nós estamos na cidade de Londrina, no Paraná, no sul do Brasil aqui. Muito bem. A Paula tá conversando com a Verônica Rangel ali, ó. Muito bem. Essa paciente aqui tá de 18 semanas, 270 gramas e 21 centímetros, tá, esse neném aqui. Muito bom, né? Ela já viu, você viu quantas semanas, ó, o sexo aqui? Foi com 14 e 3 dias, ó. Foi com 13 e 4. Foi com 13 e 4, 13 semanas e 4 dias, você viu aqui. Essa paciente, ela só tá retornando, tá com desconforto no pé da barriga, mas tá tudo bem. Aqui, estamos vendo a região da genitália do neném aqui. Atenção. O paciente mandou nos comentários que... 99% dos sexos que eu mostro aqui é menino-homem. Repara aqui, opa, espera só um pouquinho. Oxente. Aqui tá a poupança, aqui tá a outra coxa. Adivinha qual que é esse aqui? Ah, o Alice Santos falou, verdade, doutor. Então, para não quebrar essa reescrita, esse neném também é do sexo, 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 sexo... Menino! Sexo homem, sexo pipi aqui, ó. Se é pra vocês, quando chutarem, eu chutar menino que vai acertar, é ou não é? Mentira, eu vou trazer agora, eu vou começar a trazer também de menino aqui. É que não é... foi uma coincidência, pessoal. Não é que a gente tá... Escolhendo pra dizer, não, ver que deu certo de ser menino sempre. É isso aí, tá todo mundo acertando. Não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook e Tik Tok. E se inscrevam, vocês que gostam de ver ao vivo, se inscrevam no YouTube que a gente toda vez vai ver a notificação pra vocês. Ao inscreverem, se vê a notificação. Aí fica mais fácil pra vocês pegarem durante a live mesmo aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau.